Agora vamos falar de esporte ou aventura. O nosso amigo Sidney Rocha, de Inconfidentes, está de volta em casa. Oh, que beleza, hein? Ele chegou em Inconfidentes depois de uma aventura por três países da América do Sul. Uruguai, Argentina e Chile. O objetivo dele era passar pelos 12 países da América do Sul, mas ele não sabia se ele ia entrar lá na Guiana Francesa, que não é um país da América, é um território. Só que aí no Chile, para entrar na Bolívia, ele não conseguiu. Nem na Bolívia, nem no Equador, que eram opções para ele entrar. Por conta de documentação da imigração, ele não conseguiu com a mesma documentação que ele estava viajando para os outros países. O Equador, naquele problema de segurança, estava tendo conflito lá no Equador. E para a Bolívia, ele não tinha como entrar com a documentação que ele estava, ele precisava de um passaporte para entrar lá, ou de uma identidade mais nova. Sim. Não é verdade? Por conta do Mercosul. E aí ele não conseguiu, voltou para Inconfidentes. Claro que não voltou de bike de lá até aqui não, viu, Iratan? Sim. Ele já me contou isso. Ele pegou o carona num caminhão com o objetivo era andar de bike pelos países da América do Sul. Não voltar de bike para cá. Mas aí ele pegou uma carona e veio de carona pelos caminhos aí. E aí, claro, que deixou ele ali na rodovia perto de Inconfidentes. E ele acabou de chegar em Confidentes pedalando a sua bicicleta, como ele conta para a gente. Bom dia, galerinha de Prantão. É nós aqui, ó, em Confidentes, voltando para casa. Beleza, galera? Depois de três meses e quinze dias retornando para casa. O objetivo era ter continuado a América do Sul toda. Mas devido a alguns problemas na estrada e alguns países também não podendo entrar. Hei! Não podendo entrar, a gente teve que abordar a nossa missão que era fazer a América toda. Mas vamos continuar daqui a um ano, um ano e pouco, programar tudo direitinho para terminar de fazer a América do Sul todinha. Beleza, galera? Tá aí. Ele não desistiu, tá bom? Ele só veio organizar a documentação e voltar de onde parou. Ele já fez isso nesse ano, porque ele recomeçou lá de Joinville, Santa Catarina, porque quando ele começou o passeio no ano passado, sofreu um acidente, foi atropelado na rodovia, a gente deu aqui. E aí ele voltou para casa, porque teve a bicicleta e a carretinha destruída. Conseguiu uma nova bike, uma nova carretinha, recomeçou o percurso de Joinville e foi até o Chile. E agora é recomeçar no Chile para passar pelos outros países. Vai dar certo. Vai dar certo. Três países já foram. Por que que são nove para quem fez três? Três, né? Sim. Tirinho de espingarda.